E aí pessoal, beleza? Bom, sou o Iago aqui da oficina Tavares Bike Service e gostaria de compartilhar aqui com vocês a minha opinião aí como mecânico, tá? Não estou no ambiente da oficina, resolvi fazer esse vídeo aqui de última hora, comida do gato tá ali, tá? Então não reparem no ambiente, mas eu gostaria de falar pra vocês aqui sobre freio, tá? Freio Absolut ou o GTS que eu vou filmar aqui pra vocês, por isso que eu acho que é um momento oportuno pra fazer porque estou com os dois modelos aqui, tá? Então vou dar a minha opinião aí como mecânico, tá? A respeito dos dois modelos. Pessoal, eu particularmente prefiro o GTS, tá? Ele é um freio mais robusto e pra quem mexe, pra quem trabalha com isso, vai entender o que eu tô falando. Até pra você fazer a sangria do freio é melhor, tá? Na parte onde você vai colocar aqui o funil, ele é bem melhor do que o Absolut. Ele é um freio que tem uma mola com mais pressão, um retorno. Ele é um freio que segura, tá? A pressão quando você pega uma descida. Ele não fica variando muito igual o Absolut, não fica baixando, tá? É um freio bem mais resistente. Até no material dele, ele é resistente, ele é melhor, na minha opinião, tá? Então, só pra deixar pra vocês aí esse vídeo, pra que você, na hora de montar sua bike aí, na hora que você for pesquisar as pecinhas aí pra pôr, vai de GTS, na minha opinião, tá? Você vai ter menos dor de cabeça aí, tá? E o mecânico, na hora de fazer a sangria aí, ele vai agradecer, beleza? É isso, pessoal. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Valeu!